Quem conhece Leonir Gloria de Benjamin Constante do Sul, sabe que ele possui uma grande trajetória de vida marcada por muitos desafios e dias difíceis. Casado com Laídes Brandino há 11 anos, possui duas filhas, Yasmin e Eloísa. Se tornar pai para ele foi algo transformador, pois passou a olhar a vida de uma forma diferente. Muda tudo. Como é que eu posso dizer? Tu acompanha o nascimento. Todo pai tem que acompanhar o nascimento dos filhos para ele ir. A vida é uma quebra de ciclos, né? Tu é porque foi criado um ritmo, tu vai dar continuidade àquele ritmo, tu luta com você mesmo, né? A tu direcionar os teus filhos numa direção que tu acha que vai ser importante para eles, né? Por meio de suas experiências, hoje ele dá valor para as pequenas conquistas da vida e enxerga a beleza na simplicidade. Eu trabalhava bem mais, assim, mas quando você vê, se você parar para analisar o dinheiro hoje, não é tudo, né? Tu precisa dele, mas tem coisas que o dinheiro não paga, né? Uma vez eu não tinha tempo, assim, que eu tenha minha mocinha já estar grande. Eu não tinha muito tempo, eu trabalhava direto, dia e noite, parava um pouco para descansar. Mas hoje eu trabalho, mas é 40%. Porque na vida parece que tem coisas que tu encaixa e o resto vem. Uma das atividades que Leonir não abre mão de fazer é passar momentos com suas filhas. Eu tiro o tempo para elas, eu pego elas, coloco no carro, saio, pego, vou no rio, fico com elas o dia inteiro. Às vezes voltamos de noite, semana passada nós fomos, né, filho? Eu vou com elas. Para mim não tem dia. Tem coisa que o dinheiro não paga. Isso o dinheiro não paga. Eu vou trabalhar hoje, dia, noite, eu vou perder o melhor, né? Porque tu tem que estar ali do lado deles. Hoje, ele busca dar o melhor para suas filhas, que são sua maior motivação para ser o melhor pai a cada dia. Quando você tem um filho, o que tu faz não é um trabalho, né? É bem dizer, tu faz com amor porque tu quer encaminhar a eles, né? E a gente luta por eles, né? Tem cada dia que a gente se esforça cada vez mais para eles, né? Porque se a gente for analisar as coisas, elas vão ficando difíceis, né? Com o passar do tempo a gente vê que vai encurtando algumas coisas, né? Um dos aprendizados que ele quer deixar para elas é a determinação e a persistência. Porque ele não pode desistir, né? Quando você quer uma coisa, você tem que lutar. E a opção de desistir não pode caber na cabeça das pessoas, né? E para que esses momentos aconteçam, ele conta com a ajuda de sua esposa Laídes, que o incentiva e o apoia em suas decisões. Aonde um está, o outro está também. Aonde um vai fazer uma coisa, o outro também está. Sempre assim. Quando um vai fazer uma coisa, o outro sabe tudo, né? Tem que ser, eu acho que tem que ser assim, né? O casal tem que ser assim, para tu conseguir dar uma direção para os filhos também, né? Tu ensina eles a serem diferentes. Para Leonir, ser pai significa se doar. É a minha vida. Isso é tudo. É o que a gente tem de melhor, né? O resto vem. O resto vem com o tempo. Tem o que fazer. É tudo que a gente tem na vida, né? Eu acho que a gente luta por isso. Eu acho que a gente tem que estar com a cabeça уже com o tempo antes. Eu acho que é isso. Eu acho que todos a gente tem que estar com o tempo antes.